E aí gente, tudo bem? A gente tá em Sapezal. Situação aqui, olha quem que a gente encontra. Cigarrinha do milho, planta de milho voluntário. Uma lavoura aqui, ó. Como vocês podem ver ali na frente. Bastante planta de milho voluntário. Aquela coisa que a gente sempre reforça, né pessoal? A importância da gente eliminar esse tipo de planta. Pode ver aqui, ó. E a gente começa a ver que em algumas situações, claro, que tá tendo muita precipitação. É que isso afeta muito a população de cigarrinha também nessas plantas de milho voluntário. Mas é bom ficar atento, gente. Situações como essa aqui a gente tem que eliminar. Senão depois fica muito difícil cultivar milho aqui nessas áreas, tá? Principalmente não só pelo fato de armazenar cigarrinha. Bastante população de espodóptra também. E principalmente percevejos no meio dessas douceiras aqui que depois também vão afetar bastante o soja, tá?